Colorado, queria expressar a minha alegria e compartilhar com vocês esse momento, como vocês ficaram sabendo, a gente renovou, como falamos, a gente falou que vai continuar minha parceria com o clube, que vai continuar trabalhando aqui no clube, uma coisa que foi o meu desejo sempre, e continuar sendo, desejo da gente que trabalha hoje no clube, que me deixa muito feliz, muito contente, de que eles queiram que continue aqui, continuar fazendo o meu trabalho, são muitos anos aqui no clube, por muitos anos mais, quem sabe quantos, mas por enquanto até 2017 continuaremos juntos, batalhando, conseguindo coisas para melhorar essa história do índio, um abraço.